E hoje uma notícia muito boa. De acordo com um relatório da Secretaria de Educação de Santa Catarina, mais de 500 mil bolsas de estudos já foram concedidas a estudantes graças ao artigo 170. Mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais foram destinados ao programa de bolsas de estudos e mais de meio milhão de bolsas foram concedidas a estudantes da educação superior desde 1999, quando a lei foi regulamentada. Deputado, como autor da lei que regulamentou o artigo 170, qual o seu sentimento? Sentimento de gratidão por toda aquela mobilização que nós fizemos com os estudantes lá em 1997, 1998 e conquistamos esta lei. Uma lei das bolsas de estudo do artigo 170. Fizemos mobilização na ONU Chapecó, que na época era ONU ESC, na Unidave, na FURB, na Univale, na Unisul, na Uniplac, na UNC, todas as universidades comunitárias, e uma grande mobilização, conseguimos aprovar uma lei que propus a regulamentação para ter bolsa de estudo. E depois, nesse tempo todo, ver esse relatório, meio milhão de jovens catarinenses que receberam essa bolsa de estudo. 1 bilhão e 483 milhões de reais destinados, só na bolsa do artigo 170, milhões para o artigo 171, e milhões para o pró-reais, que foi uma outra lei federal que eu fiz de bolsa de estudo, que tem vários estudantes em Santa Catarina se beneficiando com essa bolsa. Eu sou professor, sou educador, hoje sou deputado federal, mas todos sabem a nossa prioridade, como foi do Fundeb, como foi do piso dos professores, também as bolsas de estudo para os nossos jovens frequentarem a universidade. E quando eu vejo um jovem me abraçar hoje e fotografar, e dizer, eu quero tirar uma lembrança do professor e deputado que fez a lei no qual eu me beneficiei, e agora minha filha vai se beneficiar na universidade, que vai receber a bolsa do artigo 170. É a emoção, é a alegria, é gratidão, é gratidão. E vou continuar lutando para que mais jovens, mais pai e mãe, possam ver seus filhos chegarem até a universidade e ali conquistar a bolsa de estudo do artigo 170, principalmente, que foi a maior soma, e até o dia 14 agora, Alex, Alex, Mateus e todos que nos acompanham, até o dia 14, na UniEDU, na Secretaria Estadual de Educação, você pode acessar as informações e se inscrever para a bolsa de estudo. Busca lá a tua bolsa, se inscreva lá para conseguir a bolsa, busque mais informações nas nossas redes sociais, nós temos uma cartilha, inclusive, distribuindo para informar como buscar essas bolsas de estudo. Então, jovens, não percam a oportunidade, busca a bolsa de estudo, vá atrás, cavoque, para garantir o direito de você estudar. Então, com alegria, Alex, Mateus e todos que nos acompanham, eu celebro de eu ter deixado de ser pró-reitor de pesquisa, extensão e pós-graduação da minha universidade, e propor a lei das bolsas de estudo, valeu a pena ir para a política, valeu a pena fazer essa luta política, valeu a pena conquistar, entre tantas leis que fiz, a lei do artigo 170 das bolsas de estudo. Música 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 Música